Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4 o seu programa preferido de automóveis do Youtube e pode escrever aí o que eu estou falando se ele ainda não for preferido, ele será o seu programa preferido de automóveis do Youtube nós já temos mais de 160, acho que uns 170 vídeos pessoal em menos de um ano de canal você já assistiu todos os nossos vídeos? procure aí, dá uma olhada, tem vídeo muito interessante galera beleza? hoje voltando agora vamos falar de do BDM, ou seja, do Partidor da Mecânica essa é aquela Hilux que recebeu a doação a outra doação do câmbio e chegou a peça pessoal que faltava o retentor da Moringa lembra? no vídeo da desmontagem você assistiu o vídeo da desmontagem do câmbio? se não assistiu, clica aqui que vai ter o vídeo da desmontagem do câmbio eu estou ficando nesse ângulo aqui para por causa da iluminação pessoal chegou os retentores como eu falei para vocês no vídeo ó, retentor interno, original, Toyota o externo, original Toyota já foi o coca, a peça velha pessoal e aqui o retentor da Moringa que chegou hoje de manhã fui lá buscar também o original Toyota foi instalado aqui atrás da Moringa ele fica nessa posição esse pessoal é o garfo de embreagem tá vendo? quando você pisa na embreagem aqui nesse ponto fica o cilindro de embreagem ele fica alinhado aqui ele fica preso aqui e o pistão fica aqui embaixo quando você pisa na embreagem ele faz esse bovinho de alavanca com o garfo e o garfo empurra o rolamento contra o disco contra o platô pessoal olha lá tá vendo? veja lá ele pressiona o platô no chapéu chinês assim liberando o disco aí ele faz o desligamento entre o motor e o câmbio nesse momento esse desligamento facilita a troca das engrenagens que aí o câmbio fica sem o torque do motor e os anéis sincronizados do câmbio fazem como diz o nome o sincronizado ele sincroniza a troca de marcha evitando que raspe tá vendo? então recapitulando aqui esse é o garfo de embreagem o cilindro auxiliar eu falei mestre perdoe o cilindro auxiliar o mestre fica lá no aparelho de corta-fogo ele tá preso aqui tem um pistão acionador aqui ele empurra pra trás no que ele empurra aqui o rolamento vai de encontro ao platô e assim funciona o sistema de embreagem pessoal então agora já tá trocado como vocês podem ver a gente engraxa um graxa azul graxa azul tá engraxado o sistema e a gente vai colocar na caminhonete aqui deixa eu mostrar pra vocês o cilindro mestre esse é o cilindro mestre essa peça aqui ela tá copada no pedal de embreagem e ele é alimentado como é o sistema hidráulico ele é alimentado pelo fluido do cilindro mestre do freio pessoal beleza? então é isso aí então turma tamo junto todos juntos tem misturado se inscreva no canal e dá like no vídeo tem um comentário aí pessoal comentário até meio chato de uma pessoa aí falou que eu não respondo perguntas e eu queria que vocês respondessem aí nos comentários desse vídeo aqui alguém já ficou sem perguntas sem receber resposta aqui do BDM se já ficou faz ela de novo e aí tem perguntas que passa batido o youtube às vezes não manda todos os comentários pra mim eu vejo comentário que tá lá no tem comentário que tá lá no vídeo e eu não recebi a notificação dele e a recíproca é verdadeira às vezes as pessoas comentam no vídeo conhecido meu né falam ó comentei no vídeo eu vou lá ver e não tá o comentário então pessoal não é que o cara falou pra mim que eu peço like vídeo e não respondo eu tô tentando responder todos os comentários e todas as perguntas eu acho que ele apelou um pouco né mas enfim comentem aí comentem vocês já respondi tem alguém que ficou sem perguntas se ficou procura eu já respondi perguntas no comentário respondi perguntas nos próprios comentários e em vídeo já fiz vídeo respondendo perguntas a última que eu fiz foi essa diferença aí entre o óleo diesel comum e o óleo diesel S10 você viu esse vídeo então você clica aqui e tem o vídeo da diferença entre o óleo diesel S10 e o comum beleza galera por que eu tô dizendo isso eu achei eu achei chato esse comentário do cara bom tô tentando fazer o meu melhor pessoal afinal de contas pro BDM se o seu canal preferido do YouTube você tem que ter toda a atenção aqui nossa nós temos que estar a vossa disposição meus precisados inscritos beleza turma vambora BDM no ar seguindo com a instalação do câmbio aqui na Hilux valeu aí turma motor de partida do Fiat Uno o menino chinês aqui ele filho de Dona Salete atacando direto o menino chinês pode começar a montar aí para você ver se trabalhando menino chinês trabalha só com a graxa azul peça Bosch ele pediu induzido pessoal ó Bosch Robert Bosch tá vendo aí dá revisada no talento aqui no motor de partida do do Fiat Uno esse é o menino chinês o cara falou assim ó e rapaz eu admiro demais esse menino chinês hein eu dei cara você é ídolo pro cara exemplo tip Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vocês já ouviram falar naquele ditado, casa de ferreiro, espeta de pau? Tchau, tchau. Pois então, esse aqui é o Alex Flashneck. Ele é o menino mais caprichoso do mundo inteiro, meu Deus do céu. Vocês tem que ver que esse menino é caprichoso. Sabe como é que eu descobri que ele era caprichoso? Quando ele entrou na oficina, ele foi fazer uma solda num suporte de bateria. E eu fiquei olhando ele lá de cima do mezanino, olhando o que que ele ia fazer com aquele suporte. Ele soldou o suporte e foi lá e colocou num óleo queimado para temperar. Vocês já acreditam nisso? Ele não esfriou numa água, esfriou num óleo para temperar o ferro. Imagina o capricho desse rapaz. Olha aquela manetona dele aqui, aquela SW4 V6 Relíquia. Ele não me deixa cair o pivô? Vocês viram a operação de guerra que teve para tirar ela de cima do carro? Olha, o pivô de baixo, pessoal, escapou. Aí. Ele sentiu, sabe, ela endurecer no volante só para um lado. Aí ele falou, é o pivô, vou trocar na terça-feira. Caiu hoje com a esposa dele, rapaz. Aí vocês viram ali, pegou no pneu. Aí caiu de baixo, de baixo puxou de cima. Escapou também, a gente amarrou uma borracha aqui para buscar ela na rua. Arrebentou o flexível. Soltou a corfa da trezentos. Mas tudo beleza, galera. Tudo resolvível, tudo fácil de resolver. Mas fica assim. Casa de ferreiro, espeto é de gesso. Olha a caminatona, essa caminatona do Fastnag é boa. Olha aí. Aí. A garbosa atrás, ó. Vamos fazer o socorro buscar ela. Mais danada não. Aí, turma, final do expediente. Mais um carro aqui do pessoal da obra. Esse carro aqui do rapaz do mármore. Ele falou para me revisar para ele para trocar em pedra. Falei, beleza, bora fazer. O escândalo, né? Fazer o tal da permuta. Fazer uma revisão aí na parte de ignição do carro. Aqui o ninho do motor de partida. Ó, o motor de partida novo ali no lugar. O menino chinês já instalou. Estamos mexendo na corredentada, galera. Esse motor corredentado aí, ó. O setor vazando, com vazamento aí na... Nessa parte ali de adaptação do motor. Vamos resolver isso aqui para ele já. O áudio, a peça vai sair de lá amanhã. Eu acredito que até sexta-feira está aqui. Preciso do áudio da peça e do... Do farol, cara. A gente levou na empresa mexendo com o farol. Chegou lá, o cara não mexia com o farol. Vamos ter que resolver esse farol do áudio. O Hilux está pronto. O câmbio agora vai fazendo os testes. A viatura oficial da Águia Automecânica. E a suspensão do carro do Alex. Agora desmontamos, ó. Já desmontou tudo aqui agora. Nem do carro dele ele não aparece. Até do carro dele ele sai para lá. Mas o gênio está aqui, ó. Desmontou. E agora, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos trocar os quatro pivô também agora. Vamos trocar os quatro pivô de... Para garantir também agora. Aô! Barulho. Aí, ó. A revitalização. Colocamos mais... Instalamos mais algumas peças. O eixo da almocinética. Não é novo não, pessoal. A gente que deu um talento na peça, ó. A porca mais pintada. A bandeja está no lugar também. Aqui a bandeja no lugar. A barra de torção no lugar. A pinça será pintada também. Enfim, pessoal. O farol. Então é isso aí. Agora eu vou virar de frente para mim e vou desligar o farol. Pega um pouco. Então, turma. É isso aí, ó. É disso que eu estou falando. Segundona abençoada. Graças a Deus, no carro do Alex foi somente... É... Dando os materiais. Não aconteceu nada demais. O pivô não estragou o carro. A esposa dele estava dirigindo. Não aconteceu nada. Enfim. Caiu a roda e acabou. Só isso. É... Agora vamos trocar o pivô ali. Trocar os quatro de uma vez logo. E o... Do lado... Do outro lado também estava com folga. Que você vê operação de guerra. Batirela de cima do guincho. É, pessoal. Oficina mecânica tem dessas coisas aí. Tem dia que a noite é assim, hein. Precisa usar toda a sua... Liga o modo MacGyver. E manda bala. Beleza, turma? Então é isso aí. Mais um BDM se encerrando. Não se esqueça, pessoal. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dá like no vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Vambora. Semana onda começando. Segunda-feira. E pra vocês todos... Aquele abraço. Não se esqueça de dar o like. Se inscrever no canal. E tocar o sininho. E Scholars. A Libertadores do shampoo. am